Música Voltamos ao vivo com o TJ Fag Você já pensou em levar o seu animal de estimação para fazer um ensaio fotográfico? Será que essa moda vai pegar em Cascavel? Confira na matéria de Maicon Coraza e Marcelo Lira Música Clayton é fotógrafo há 19 anos Já fotografou noivas, modelos e fez vários books Há dois anos ele mudou completamente a rotina e passou a fotografar animais É uma maneira de criar alguma alternativa dentro do estúdio E também se destressar um pouquinho, sair um pouquinho do social E fazer alguma coisa que usasse o meu tempo durante a semana também Na sessão fotográfica São cachorros de todas as raças e tamanhos Aqui os animais são tratados como estrela Recebem roupas e adereços Tudo para que a foto seja a melhor possível A nossa proposta é trazer esse glamour Da fotografia que existe em modelos para o animal Ele é um colosso Eu não largo o osso E de onde eu já virei fã Ele é um colosso E vem me acordar de manhã Ele é um colosso Eu não largo o osso E de onde eu já virei fã Ele é um colosso E vem me acordar de manhã É, e que glamour esses bichinhos têm Durante a sessão de fotos Pausas só para mudar o figurino e arrumar o visual Na hora de escolher a roupa A maior preocupação é com o conforto Os tecidos são praticamente os mesmos A preocupação muda um pouco Porque quando você trabalha com pessoas Tem toda aquela coisa mais sensual Dos ensaios e tal Quando você trabalha com o animal Já é uma coisa mais voltada Para o conforto do animal Então se você desenvolve uma roupa para o animal É uma roupa diferente Para o cãozinho Uma roupa que não irrite Um tecido diferente Então tem essa preocupação também Além de ficar uma coisa bonita Uma coisa interessante O conforto do animal A saúde dele também Juntamente com os acessórios e tudo Enquanto o mel não era fotografada Recebia petiscos e carinho Para a dona Priscila O buque é merecido Pois além de animal de estimação A cachorra é uma companheira inseparável É uma forma de eternizar a imagem dela Para sempre Quando ela não tiver mais com a gente A gente vai ter as imagens dela Joane se surpreendeu com a reação Do cãozinho Pingo No começo ele resistiu Mas com o tempo Topou até colocar óculos Tem pinta de artista, né? Tem, o Pingo é Pouco estar Ele é um colosso Que vem me acordar de manhã Ele é um colosso Eu não lago o osso E de dormir eu já virei fã Ele é um colosso Que vem me acordar de manhã E de dormir eu já virei fã Amém.